Música 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 Hoje aqui no Calçadão da Itajubal, programa Você na TV, nós queremos saber quantas vezes por dia você usa a internet, quantas vezes por dia você usa o celular para entrar na internet e quantas vezes por dia você utiliza o celular para falar, né, que a função do celular é ligar para alguém aí e também ouvir a voz da outra pessoa. Mas hoje em dia ele é usado exclusivamente para uso na internet, como a nossa programação é uma programação por internet, nós queremos saber quantas vezes por dia você utiliza o celular nas redes sociais. Vem com a gente aqui para a gente saber mais informações aqui do pessoal que mora na cidade de Itajubal e nós estamos no Calçadão de Itajubal, como você pode ver aí as imagens do Calçadão de Itajubal. No programa Você na TV, quantas vezes você utiliza o celular para poder utilizar as redes sociais? Vem com a gente aqui, vamos saber essa informação? Vem comigo. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde. Tudo bom? Por que vocês estão animados aí, por quê? Ah, porque hoje é quarta-feira e a gente está o quê? Tomando uma cerveja, não tem dia para não estar animado. Quarta-feira é dia para ficar animado. É, todo dia é dia para ficar animado, todo dia. Tudo bem com você? Tudo, ótimo. E aí vai, está tudo bem? Tudo bem, tudo certinho aí. Tá, tudo bom. Vocês estão usando a internet aqui ou não? Estamos, eu estou usando um pouquinho, mas aqui funciona melhor lá do outro lado, né. Quantas vezes por dia você usa o celular? Praticamente o tempo todo, eu trabalho com o celular, né. Você faz parte então de uma pesquisa que foi comprovada que a pessoa usa mais de 70 vezes por dia o celular. Você já contou quantas vezes você utilizou o celular? Não, não tem infinitamente, impossível. Ela não utilizou o celular. Você vai dormir com o celular? Vou. Vou. Às vezes adormece assim e nem sabe o que o celular está lá. Nossa, para ver ele cai no chão, eu nem sei onde ele está. Você utiliza o celular na rede social, você falou que trabalha com o celular, né. Então você fica assim, quase 90% do seu dia com o celular na mão? Sim, praticamente. Até mais, se duvidar, porque eu uso o tempo todo, só para dormir, né. Trabalha com o quê? A gente pode saber, não? Eu sou publicitária, trabalho com isso. Ah, então geralmente você está nas redes sociais sabendo o que tem de novidar. Sim, tem que estar, né, o tempo todo divulgando, fazendo publicidade, propaganda, o tempo todo. E a internet é o melhor meio de fazer isso. Muito bem, agora vocês estão ao vivo aqui na tela da nossa TV, todo mundo está vendo vocês em casa. Manda um tchau para lá, você é de onde? Tchau, mano, eu sou do Paraná e estou aqui, morando aqui agora. Oeste para todo mundo de Londrina no Paraná. Você também é de fora ou não é daqui de Itajubá? Eu sou daqui de Itajubá. Qual bairro você mora? Moro no centro, aqui embaixo mesmo. Bertinho. Bertinho, tudo bem. Vamos falar, da onde que é? Eu sou do Novo Horizonte. Eita, e está longe de casa, hein? Estou longe, andarilho. É meu vizinho. Estão curtindo a tarde tranquila aqui? Sim, sim, sim. Tudo ótimo. Mandou um abraço lá para o Paraná, né? Eu mandei lá, e um beijo para todo mundo do Paraná. Ei, Paranazão, hein? Não votem no Bolsonaro. Nossa, ele esteve no Jornal Nacional ontem. Já tem um conhecido meu aqui sentado utilizando a internet nessa matéria aqui. Eu vou conversar com o professor Benedito. Tudo bom, Benedito? Beleza. Benedito, está na internet aí. Em pesquisa recente, apontou que o pessoal usa a internet mais de 70 vezes por dia. O senhor já parou para pensar quantas vezes o senhor utiliza a internet por dia? É, mais ou menos esse número de vezes. Chega a acordar com o celular na mão e depois, na hora de dormir, dá uma olhadinha antes? Lógico. O professor Benedito está lecionando aonde agora? No CEP. Está no CEP? Está junto com o Ido Alfonso? Isto. Geralmente a gente encontra com vocês aí pela rua, né? Isto. Só que o Ido Alfonso, ele dá aula no major, e lá no CEP ele faz curso técnico. E aí ele dá aula de curso técnico lá no CEP. É imobiliária que ele faz lá. Transação imobiliária? É, lá ele é estudante. Ele não está como professor lá. Lá não. Professor no major e engenheiro em Santa Rita. Aí ó, que é um proibido Alfonso, é um homem fuçado, né? Vou dar um abraço para ele aqui na WebTV Itajubá, e vou deixar você tranquilo aí para continuar mexendo na rede social aí, porque é mais de 70 vezes por dia, hein? Isto. Então tá bom, você na TV, assim a gente encontra o pessoal conhecido. Obrigado, Benedito, mais uma vez, viu? Quantas vezes você utiliza a internet por dia, você sabe, mano? Eu utilizo umas três vezes por dia. Umas três vezes por dia. O que mais que você vê na internet? Ah, eu vejo propaganda, é carro, vejo as motos que estão vendendo, as coisas que estão vendendo, eu vejo e olho tudo. Publicidade, né? Você vê publicidade em geral, e depois você vê também notícias, né? É, notícias também. Notícias da região, você pode assistir aqui no nosso jornal da Itajubá, todos os dias, viu? Tá, jóia. Aqui na WebTV Itajubá nós temos o nosso jornal. Deixa eu conversar aqui com outro amigo seu que tá sentado aqui tranquilão na praça, tudo bom? Oi. Você utiliza a internet quantas vezes por dia? Ah, direto, rápido, sempre utilizando. Você tem aquela ideia de que quando levanta já tem que procurar alguma coisa na internet ou não? Já vejo, se tem mensagem, já noto. E depois na hora de dormir, não larga o celular? Larga, eu guardo na gaveta. Deixa pra dormir tranquilo, né? Então o pessoal tá realmente confirmando aqui o que a pesquisa prova, que mais de 90 vezes por dia tem gente que utiliza a internet aí pra poder fazer as suas pesquisas, pra poder assistir aí as suas matérias. Então vamos continuar andando aqui pro calçadão de Itajubá pra gente colher mais informações do público que assiste a nossa programação aqui na WebTV Itajubá. Hoje em dia, você não pode deixar seu veículo em qualquer lugar, afinal é seu patrimônio. Estacionamento Leão Parque, qualidade e segurança, oferecendo estacionamento mensalista e rotativo, das 8 da manhã às 6 da tarde. E mais, lavagem a partir de R$ 30,00, polimento a partir de R$ 250,00, higienização com extrator. Cobre-se qualquer oferta nesses serviços. Itajubá Shopping é o programa que manda pra você aí a melhor ideia pra você ter o seu almoço em família. E nós viemos aqui no Distrito Santa Bárbara, no restaurante 3 e 1 da Socorro. Vamos mostrar pra você porque que esse é o melhor lugar pra você fazer o seu almoço em família. Vem com a gente. Oi Elias, você não vai contar, mas qual que é o segredo do Bom Churrasco? O atendimento espetacular. Trabalhando aqui hoje com uma carne temperada ao alho. A gente trabalha com fraldinha, pernil com abacaxi, linguiça caseira apimentada, linguiça mista. Primeiro lugar, tudo que a gente faz, a gente fala, senhor, põe as tuas mãos na frente, o senhor põe as mãos e sai essa maravilha aqui pra estar atendendo os fregueses. O Itajubá Shopping então levou pra vocês a melhor imagem da melhor comida aqui do sul de Minas, no Distrito de Santa Bárbara, na cidade de Piranguinho. As margens da BR-459, o restaurante deles, a Dona Socorro e o senhor amado. Não esquece não, aqui no Distrito de Santa Bárbara. Oi, tudo bom? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Como é seu nome? Margarida. Margarida, você tá ao vivo aqui na nossa programação agora, viu? Tudo bom? Como é seu nome? Tudo bem, Eliana. Eliana, então a gente ficou sabendo por outra mídia, a Rede Globo, eles apontaram a pesquisa que você utiliza a internet mais de 70 vezes por dia. Você sabia disso, não? Não, não sabia. Quantas vezes você acha assim? Já chegou, já parou pra contar? É, no final de semana, muitas vezes. Final de semana? Mas durante a semana, pouquíssimas. Durante o final de semana, no dia de semana assim, normal, você utiliza o celular só pra falar mesmo, ligação? Não, pra eu ler algumas coisas. Então você tá usando a internet pra ler, né? Estou. E você, utiliza quantas vezes por dia? Eu utilizo apenas o celular pra falar. Não utiliza a internet? Não utilizo, nem tem internet no meu celular. Coloca música aí pra nós, pá, 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 pá. Pode olhar que o meu celular nem tem. Não tem internet? Não tem internet. Como é que você faz sem internet hoje, que o mundo inteiro tá usando internet? Vou sentar aqui com vocês? Tá gostoso esse papo aqui. Vou aproveitar e sentar um pouquinho aqui com vocês. Eu não sinto a necessidade de ter esse tipo de informação que vem e pula nas mídias sociais. Eu tô tranquila, sossegada com o que eu vejo num jornal, na televisão à noite, ou o que eu vejo num jornal escrito. Eu não sinto falta de acompanhar essa velocidade e velocidade de informações. Não sinto. Com essa sua opinião firme, assim, de que você não utiliza, se aparecer agora uma notícia de última hora que você só tem a internet pra ver, e aí? Não, se eu, se eu, vai depender da notícia. Se for de alguma coisa interessante pra mim, até posso ver. Mas se for essas notícias corriqueiras, eu não tenho a menor, assim, curiosidade com essa velocidade da informação. Isso não me é, não sou curioso. Muito bem, a nossa televisão. Não, não, vem cá, vem cá. A última pergunta pra, a última pergunta pra você. Ela falou, ainda ameaçou você ainda ali, ó, na frente da câmera. Ameaçou? Se você sair daqui, eu te mato. Quer dizer, foi ela que te chamou e depois você sair daqui, você que vai morrer. Pois não. Então, você utiliza, então você faz parte da pesquisa que mais de 70 vezes por dia, no final de semana, você utiliza a internet. Mais de 70 vezes por dia? Acho que não, acho que menos vezes. Menos vezes. Menos vezes. Mas você não parou pra contar ainda? Não, nunca. Nunca. Igual eu perguntei pra ela, assim, ó, se chegar a notícia agora, de última hora, assim, você ficar sabendo que tá na internet, você já vai ver. Ah, vou. Vai, né? Vou, com certeza. Dá uma vontade de olhar? Nossa, demais da conta. Eu vou olhar, sim, com certeza. Dá pra comentar com as pessoas. Tá bom, obrigado, viu, você ter participado aqui com a gente. Sempre as ordens. Manda um abraço pra casa, o pessoal tá te vindo, dá um tchau. Oi, abraço, meu bem. Lá na Librais, meu marido. Ele trabalha na Librais? Tá, valeu. Ó, então tá bom. Ele tá voando aí, não, né? Ah, ele voa às vezes. É, de vez em quando ele voa. Só na hora que tá fazendo treinamento, teste. Ele voa na pior hora, né? Ele, na hora que mais me aflige. É, né? É. Então tá bom, obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado, viu, você ter participado aqui com a gente do programa. Você na TV, que vai tá na nossa programação também, na internet, que você vai perder a oportunidade de ver. Eu vejo com alguém, eu vejo na casa de alguém. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Eu gostei de você falar, se ela sorria, que você tá sendo filmada. Foi o que eu falei pra mim. Além de você estar sendo filmada, você tá na internet ao vivo aqui com a gente. Na internet ao vivo, legal. Valeu. Muito obrigado, viu? Falou, obrigadão. Boa tarde pra você. Boa tarde. A pesquisa que foi feita, e foi mostrada no nosso jornal, inclusive, mas foi encomendada pela Rede Globo, é de que a pessoa usa, utiliza a internet mais de 70 vezes por dia. Quantos anos você tem? 25. E quantas vezes você utiliza a internet por dia? Bastante vezes. Você acha que você se enquadra nessa pesquisa de 70 vezes por dia? Um pouco. Você tem necessidade de acordar e já ver o que tem na internet? Não, não. Às vezes não, tem dia que sim, confesso, mas às vezes não. Você dá uma acalmada, mas quando vai dormir, geralmente você manda o último zap? Geralmente manda. Você utiliza o celular ou utiliza computador? Os dois. Os dois? Os dois, mais o celular, né? Então você tá conectado aí, vamos dizer, que 90% do seu dia? Mais ou menos. Sim. Nos tempos livres, sim. Você trabalha onde? Trabalho na Rizal. Então tá, manda um abraço pra todo mundo lá que vai te ver aqui na nossa reportagem agora. Tudo mal. Fica com Deus todo mundo aí, bom serviço. Valeu, muito obrigado, viu? Obrigado, boa tarde. Tá muito bem, programa Você na TV, vai conversar com o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom. Marcelo, foi apontada uma pesquisa pela Rede Globo, inclusive saiu nas mídias da Globo e também no nosso jornal da Itajubá, que o jovem hoje utiliza a internet mais de 70 vezes por dia. Quantas vezes você utiliza a internet por dia? Várias vezes, mais de 10 praticamente, mas eu não tenho, eu não conto quantas vezes eu acesso, mas praticamente o dia todo eu tô acessando. Marcelo, o que mais você busca na rede social? Na rede social, eu praticamente não uso muito as redes sociais a não ser o WhatsApp, pra ter contato com o pessoal da faculdade, com o pessoal da família e também pra trabalhos, pra acesso de e-mail e também pra... pro lazer, né? Pra assistir filme, essas coisas. Você utiliza mais no celular, internet ou em casa, no computador? Em casa, no computador. Então, quando você acorda, você tem curiosidade de saber o que tem no celular? Sim. E na hora de dormir, nunca deixa de dar um tchau? Não, tem que dar uma olhada, assim, pra ver certinho como foi o dia. Que legal. Então você apareceu aqui agora no nosso programa, você na TV, manda um abraço pra quem tá em casa, que vai te ver pela internet. Um abraço, galera. Valeu, muito obrigado. Qual que é o recado que você quer mandar hoje aqui pra nós? Esse dia eu tava na Santa Casa, aí uma pessoa tava precisando ser atendida, eles atendem bem, mas só que demora e demora, muitas vezes o povo não sabe esperar, não tem paciência, não podia melhorar mais o atendimento da Santa Casa, que é um lugar bom, que atende bem certinho, quando precisa. Eu não tenho nada de reclamar da Santa Casa, não, eu acho um lugar bom, que cada um devia ajudar mais a Santa Casa, a prefeitura, todo mundo ajudar a Santa Casa a melhorar, não deixaram morrer, não. Deixaram cada dia melhorar mais, né, porque a Santa Casa faz parte, faz parte de muitas pessoas, precisa de a todo dia. Um lugar que faz remediários, né, um lugar muito importante pras pessoas. Um lugar muito importante, as pessoas deviam cooperar mais, ajudar, né. E geralmente quando você tá na praça, se você fala pro público da Itajubá, igual você tá falando aqui pra nossa câmera agora, você fala pro público que tem que ajudar a Santa Casa e que tem que ajudar a saúde da Itajubá? Tem que ajudar a saúde, o hospital melhorar, né, que é importante, né. Eu vou lá, sou bem atendido, as meninas muito boas, tratam bem as pessoas, eu gosto muito do atendimento da Santa Casa, não tem nada de reclamar deles, não. Aproveita, manda um abraço pro pessoal da Santa Casa, que vai estar assistindo a programação. É, muitas pessoas boas, e cada um ajudar a cada dia mais a Santa Casa, não deixaram acabar não, deixaram melhorar a cada dia mais, né. Olha, obrigado, viu. Ô Kleber, saiu uma pesquisa ontem na Rede Globo, encomendada pela Rede Globo, e a nossa TV tá reproduzindo também, tentando chegar aí a informação mais possível para o nosso web espectador. Aqui do programa Você na TV, quantas vezes você utiliza a internet por dia? O dia todo, eu trabalho com a internet. Sem internet você nem trabalha? Sem internet eu não trabalho. Então você enquadra na pesquisa de 70 vezes ou mais por dia? Mais até. Mais até? Mais até. A internet sua é no celular ou no computador? Então, eu uso, quando eu não tô em casa, eu uso no celular. Eu uso 3G da Vivo, tem que olhar pra lá, né. Eu uso 3G da Vivo, mas é só 3G. Agora, quando eu tô em casa, eu uso no computador. Mas é mais no computador. O celular só quando eu não tô em casa. Sempre quando você acorda, você já dá aquela curiosidade de saber o que tem de novidade na internet? Ah, claro, todo dia. É rotineiro isso. Você acorda, já pega o celular pra ver o que tá rolando. E na hora de dormir, aquele último tchauzinho? Na hora de dormir? Não, na hora de dormir nem tanto. Na hora de dormir, já tá com a vista cansada, já tá estressado. Você quer mais desligar de tudo e descansar. Mas na hora de acordar, com certeza na hora de acordar, a gente... Primeira coisa que você faz é pegar o celular pra ver. Legal. Já que você trabalha com internet, a nossa web TV é TV por internet. Manda um abraço pro pessoal aí que vê você sempre aí no trabalho. Ô galera, um abraço pra todo mundo aí. Vamos maneirar a luz de internet, vamos socializar mais. Só deixar pra quem trabalha mesmo, quem não trabalha, vamos aproveitar mais a vida do que ficar o tempo todo na internet. Um abraço. Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu mesmo. Tudo bom, Danilo? Eu tô bom, e você? Joia. O pai tá bom, né? Graças a Deus. Tá joia. Por isso que eu já tô perguntando da família, porque é amigo meu mesmo, de sempre, né? Danilo, quantas vezes por dia você utiliza a internet? Quase praticamente o dia todo, cara. Pra tudo que você vai fazer, não tem como... Hoje, assim, o dia a dia da gente tá ligado com a internet, não tem como a gente ficar sem. Em pesquisa encomendada pela Rede Globo e também tá aqui na nossa programação agora, Mais de 70 vezes por dia o jovem utiliza a internet hoje. Você, de manhãzinha, já tem aquela curiosidade de saber o que aconteceu na internet durante a noite? Sim, sempre atento pra saber como é que tá o andar do nosso país, das notícias, das novidades. Falar aí o andar do nosso país, das nossas notícias de política aí. O que você tá achando aí dos candidatos a presidente? Tá difícil. Cara, infelizmente, a gente tá num momento que não tem perspectiva boa. Infelizmente, você tem infinitas possibilidades e opções, mas, cara, só vai mudar o nome e a figura, a pessoa física. Porque a palhaçada, a cachorrada, a roubalheira, infelizmente, nós ainda vamos ter que conviver com ela há muito tempo. E eu acho que hoje o nosso programa contribui muito pra informação desse gabarito, porque é o seguinte, nós estamos falando de internet e hoje a maioria da candidatura tá sendo por internet. Eles estão utilizando o meio de comunicação da internet pra fazer a propaganda, né? Você acha válido isso ou ainda vale a pena aquele jornal, vale a pena aquele debate pro pessoal sentar em casa e assistir? Acho que todos os meios são válidos. Todos eles têm a sua forma de penetração na sociedade. A internet hoje é um meio muito válido, porque, igual a gente tá falando, você praticamente acordou, você já vai procurar uma notícia na internet, você vai acessar um Facebook, um Instagram, um próprio site, independente de qual seja, e ali tá a notícia, ali tá o que tá acontecendo. Se o cara espirrou meio torto ali, não sei aonde, ó, tal candidato espirrou lá, não sei aonde, a mãe do candidato, alguma coisa assim. Então, cara, infelizmente, a todo lado vai tá isso aí. A internet comanda hoje. O Danilo, boa tarde pra você. Valeu, meu amigo, boa tarde pra vocês também. Obrigadão, boa tarde, viu? Tchau, tchau.